Olá, meu nome é Michele, sou confeiteira e formada em gastronomia. A minha especialidade são os brigadeiros gourmet. Eu volto auxiliando vocês nessa jornada incrível que é empreender com algumas dicas e dividindo parte do meu conhecimento com vocês. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita base de brigadeiro tradicional e três pontos pra vocês utilizarem. O ponto de colher, que é aquele que vai no copinho, o ponto de pico, que é pra recheios e finalizações de bolo, e o ponto de enrolar. E vou dar umas dicas pra vocês de como vender o mesmo produto de várias formas diferentes. Aqui, muito importante, a gente vai precisar de uma panela de fundo grosso. Só isso e mais nada. Se você tiver uma espátula de silicone, é bem bacana. Esse formato ajuda a tirar todo o produto da lateral da panela, você não perde nada, não tem desperdício e não corre o risco de queimar a sua massa. Mas se você não tiver, não tem o menor problema. Vai funcionar do mesmo jeito. Nessa panela, a gente vai adicionar uma caixinha de creme de leite. Opa! Uma caixinha de leite condensado. Aqui, sem desperdício. Vamos tirar tudo. Vamos adicionar agora sim, uma caixinha de creme de leite, aquele UHT. Uma caixinha de creme de leite. A gente vai adicionar aqui 60 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo. Aqui é muito importante se atentar, que não pode ser cobertura. É importante que seja chocolate nobre. Vou adicionar também 40 gramas de chocolate em pó. Michelle, pode usar o achocolatado? Não. Nesse caso do brigadeiro gourmet, não. Porque o achocolatado, ele tem um baixo nível de sólido de cacau e muito açúcar. Então, seu brigadeiro vai acabar ficando enjoativo e com aquele aspecto elástico, com aquele aspecto de bala, que nesse primeiro momento não é o que a gente quer. Você pode usar tanto chocolate 50% quanto 35%. Aqui, eu estou usando 50%. E eu vou utilizar 15 gramas de manteiga. Eu uso manteiga sem sal. Importante que seja manteiga, porque o teor de gordura dela é maior. O que vai trazer mais cremosidade, mais viscosidade e mais maciez para o nosso brigadeiro. Um detalhe muito importante. Toda essa mistura deve ser mexida e muito bem incorporada fora do fogo, com o fogo desligado. Para evitar que dê aqueles indesejados gruminhos no nosso brigadeiro. Não tem muito segredo. Aqui é só misturar. Como eu vou ensinar para vocês três texturas diferentes, eu separei três recipientes diferentes. Aqui eu vou utilizar, em um dos recipientes, esse saco de confeitar. Que é mais fácil, ele é mais prático no nosso dia a dia. Mas se você não tiver, não tem o menor problema. Você pode despejar o nosso primeiro ponto do brigadeiro em um recipiente. Aqui eu coloquei ele num copo. Vestiu o nosso saquinho de confeiteiro num copo, para ficar mais fácil. Mas é importante que você lembre. Que toda vez que você colocar um brigadeiro em um recipiente. É importante que você coloque aquele plástico filme em contato com o produto. Para evitar aquela camadinha de cristalização do brigadeiro. Aqui eu tenho um prato, que eu revesti ele de plástico filme. Aliás, eu tenho dois pratos, que eu revesti eles de plástico filme. Um detalhe muito importante que todo mundo erra. Brigadeiro nunca é feito em fogo baixo. Sempre de fogo médio a alto. Por quê? Se você fizer ele em fogo baixo, ele vai caramelizar o leite condensado. Ele vai ficar mais escuro, vai ter no fundo aquele gostinho de doce de leite. Vai ficar com o aspecto puxa-puxa. Vai grudar nos dentes. E não é isso que a gente quer. A característica do brigadeiro gourmet é você morder e ficar aquela marquinha dos seus dentes. Sem que suje os dentes e sem que puxe ele na hora da mordida. Bom, agora chega de conversa. Já estão bem incorporados os ingredientes. Agora eu vou ligar o fogo. O brigadeiro, ele é um doce muito sensível. Então, é muito importante que você reserve o seu tempinho para fazer o brigadeiro e que você dispõe a sua atenção toda para ele. Você tem que estar sempre mexendo o seu brigadeiro. É isso que vai dar aquele aspecto lisinho no seu brigadeiro. Vai deixar ele mais uniforme. Aqui é aquele momento que começam a levantar os primeiros borbulhos do nosso brigadeiro. Não sei se vocês conseguem ver, olha. Vou parar de mexer. Dá para ver ali no cantinho aqui. Sempre mexendo. Então, vamos lá. Ele já começa a incorporar. Já começa a ficar mais grossinho. Tá quase no nosso ponto de colher. Então, vai tipo aí. E aí E aí E aí Vamos lá. É sempre importante fazer esse movimento com a colher, pra tirar todo o brigadeiro da lateral da panela, pra evitar que ele dê grumo e pra evitar que ele fique colado aqui, que ele queime. Porque se ele queimar parte do brigadeiro na parte de baixo, ele vai passar o gosto pro restante da massa, não é isso que a gente quer. Vou abaixar o fogo aqui, pra mostrar pra vocês o primeiro ponto do brigadeiro, que é o ponto de colher. Ele é esse ponto, ó, mais fluido, mas já tá bem incorporado. Deixa eu ver se eu consigo aqui acertar pra vocês, olha. Ele tá fluido, mas já é o ponto do brigadeiro de colher. Eu vou aproveitar essa massa aqui, pra mostrar os três pontos pra vocês. Vou só desligar aqui um pouquinho, pra eu tirar parte dessa massa. Vou colocar um pratinho aqui. Lembra do nosso copinho com o saco de confeiteiro. Vou colocar a parte desse brigadeiro aqui dentro, pra vocês entenderem. O que é que nós vamos fazer? Que tá bom. Sem sujeira. Aqui eu vou enrolar. E vou deixar ele esfriando em temperatura ambiente. Vou reservar aqui. Tá? E nós vamos voltar novamente pro nosso brigadeiro. Agora nós vamos para o segundo ponto. Vou tirar o brigadeiro da bordinha da panela. O segundo ponto do nosso brigadeiro é o ponto de bico. Que serve pra recheio e pra finalização de bolo. Esse eu vou mostrar pra vocês, mas eu não vou retirar, eu não vou separar. Porque aqui, ou seja, eu vou liberar pra vocês uma dica de uma forma diferente de vender esse mesmo brigadeiro. Com texturas diferentes, com apresentações diferentes. Fechando sempre. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apagar o fogo aqui. Só uma misturadinha pra separar o fundo da panela. Esse é o momento em que ele começa a tomar forma. Ele já é mais encorpado e ele já cai em blocos, ó. Ele já não é mais tão fluido assim. Deu pra perceber? E normalmente, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui na panela. Onde ele cai, ele fica marcadinho. Deixa eu ver a luz aqui. Tá difícil, mas vamos lá. Olha, ele vai tá caindo com essa textura em blocos. Você já pode tirar, já pode reservar em um recipiente pra você usar pra recheio de bolo e pra finalização, pra cobrir o bolo. Ou pra finalizar também, cupcake, outros doces que você use a sua criatividade aí. Vamos voltar aí pro fogo e vamos mexer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu desligar no fogo. Dá uma mexidinha porque a panela ainda continua quente. Então, para evitar que queime o nosso brigadeiro. O ponto do brigadeiro para enrolar é exatamente esse aqui. Quando você passa a sua colher, ele demora para unir. Ou, outro aspecto importante... Deixa eu ligar o fogo para vocês notarem. Quando ele descola totalmente do fundo da panela. Esse é o ponto mais conhecido entre os confeiteiros. Deixa eu dar uma mexidinha bem rápida aqui para mostrar para vocês. Olha, eu vou virar a panela e vocês vão observar aqui no cantinho. Ele começa a escorrer, olha. A gente já consegue ver o fundinho da panela ali, ó. E ele descola uniforme. Nesse momento, a gente já tem o ponto do brigadeiro para enrolar. Então, eu vou apagar o meu fogo. Dá uma mexidinha, como eu disse para vocês, para não queimar. Porque a nossa panela tem um fundo grosso. E ela tende a armazenar calor. Parte dessa mistura, eu vou colocar aqui em um recipiente, como eu disse para vocês, o prato. Que está em contato com o plástico filme. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem melhor. E a gente vai fazer tipo uma trouxinha. Vai envolver mesmo o brigadeiro neste plástico filme. Para garantir que ele não cristalize. E que ele conserve todos os aspectos, conserve toda a textura e cremosidade dele. Vamos fechar ele bem bonitinho. O importante é que a gente não deixe nenhum tipo de ar aqui dentro. Tá bom? Bem fechadinho. E a gente deixa ele viradinho para baixo no nosso prato, descansando. Agora, nós vamos voltar à nossa terceira parte, o terceiro ponto, para a panela. A gente já atingiu o ponto para enrolar. Só que eu quero ele agora numa textura mais durinha. Michelle, mas uma textura mais durinha? Exatamente. Uma textura mais durinha, porque agora a gente vai fazer o ponto ideal para a gente fazer aquelas famosas e deliciosas balas de brigadeiro. E aqui o ponto é muito rápido. Depois que a gente já atingiu o ponto de enrolar, deixa eu limpar aqui a lateral da panela. A gente tem que ficar atento, porque ele já está descolando do fundo da panela. Ele já está descolando do fundo da panela. Então, a gente só quer que ele ganhe um pouco mais de consistência. Um pouco mais de aspecto mesmo de bala, aquela textura mais durinha. Então, aqui é jogo rápido. Mais dois minutinhos após o ponto de enrolar e já está na textura que a gente precisa para enrolar e para cortar ele como bala de brigadeiro. Aqui, como eu tenho uma quantidade menor, ele vai dar o ponto mais rápido. Mas a técnica é a mesma. Prontinho, já chegou no ponto que eu queria. Deixa eu só mexer para não queimar. Vou mostrar para vocês o ponto do brigadeiro para corte, que é para bala. Ele é mais durinho mesmo, olha. Ele demora mais para cair da colher. E ele é bem mais encorpado, bem mais espesso. Deixa mais um pouquinho. E agora, despejar no nosso recipiente. Vamos aproveitar tudo. Mesmo procedimento, envolver ele no plástico filme. Bem fechadinho, vamos deixar descansando. Eu, particularmente, não gosto de deixar o brigadeiro descansando na geladeira. Porque ele acelera o processo de cristalização do nosso brigadeiro. Ele diminui a validade do nosso brigadeiro. Cristalização é aquela crostinha mais durinha que fica crocante no nosso brigadeiro. Tem muitos clientes que não gostam. Porque ela realmente, ela começa a açucarar o nosso brigadeiro. Ela altera a textura, altera o gosto do nosso brigadeiro, o sabor do brigadeiro. E não é essa a nossa intenção. Então, eu gosto de deixar ele descansando em temperatura ambiente. De seis a oito horas. Então, uma dica bacana. Se você quer vender, programe-se antes, faça um cronograma antes. Normalmente, a minha produção, eu faço num dia e enrolo no outro dia. Essa massa, depois que atingiu a temperatura ambiente, a gente vai deixá-la descansando, como eu disse, de seis a oito horas. Em temperatura ambiente, depois de boleado o nosso brigadeiro, ele tem a validade de cinco dias. Essa massa, depois de descansada, ela tem a validade de sete dias na geladeira. E pra quem não sabe, o brigadeiro, ele pode ser congelado. No congelador ou no freezer da sua casa, ele tem validade de trinta dias. Mas é importante saber que uma vez descongelado, você não pode voltar ele pra geladeira. Descongelou, você tem que colocar ele pra enrolar e partir pra venda. Pra descongelar, é muito simples. Tirou do congelador, no mínimo seis horas na geladeira, pra depois tirar e deixar ele atingir a temperatura ambiente pra enrolar. Nunca enrole o seu brigadeiro geladinho, porque ele também acelera o processo de cristalização e diminui a validade. Espero que vocês tenham gostado e anotado todas as dicas. Daqui a pouco eu volto com uma nova receita e a finalização dessas brigadeiras.